Música Hoje vamos confeccionar juntas o paneu de boca para o nosso bebê, para a nossa criança. Olha só que bacana gente, como é bacana esse tamanho. Minha filha tá com aplicativo aqui, que vai repetindo o que a gente fala. Olha só, e você vai gostar de confeccionar essa ideia e é bem bacana porque ela é feita com o tecido de fralda e também com o tricolino. Então são duas opções bem maravilhosas para você oferecer aí para a sua cliente, ok? Então vamos deixar de blá 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 e vamos começar. Esse aqui é o nosso molde para o pano de boca para bebês, certo? Como você imprimir, na medida que ele sair, vai dar certo também, porque se alterar pequenas medidas, a alteração for pequena, então não tem problema nenhum. O importante é se você vai unir os três, que eu já ensinei em outro vídeo, como unir, certo? Depois você coloca o plástico, aquele papel aqui, o plástico adesivo. Hoje eu quero mostrar para vocês a função, o quanto essa tesoura para picotes pode nos auxiliar, pode nos ajudar na costura quando ela, quando fazemos peças, no caso, arredondadas, né? Aqui é o meu tecido para fraldas, certo? É bem comum aqui onde eu moro, encontrá-lo, a fralda mesmo, você pode usar. E você pode usar também um tricoline para que ele fique dupla face. Então, de um lado, você coloca o tecido de fralda, que é por esse lado aqui que a mamãe vai limpar o bebê. E esse outro lado aqui vai ser o lado de trás, né? Que vai trazer um pouco mais de charme para a sua peça. Coloco o meu molde sobre o meu tecido, com a minha caneta que apaga com o calor do ferro, faço a minha marcação. Lembrando a vocês que a direção da minha caneta vai sempre em um sentido, assim. Se eu for e voltar, for e voltar, eu tô gastando mais tintas. Então, mais tintas. Então, a minha caneta vai acabar mais rápido. Eu também gosto de fazer o quê? Antes de cortar o meu tecido, eu gosto de alfinetar em cantos estratégicos. Parte do meu tecido para a fralda cortado, lado da frente, que chamamos também lado da direita. Esse aqui, bem por cima, o lado da direita, direita com direita. E eu aconselho a você não colocar nada de enfeite aqui, como por exemplo, pérola ou cianinha. Tem que ser um pano bem simples e o mais confortável possível para o bebê. E aqui, ó, em qualquer um dos lados, você vai fazer aquela aberturazinha que eu falo pra você, ó. Medidinha de dedo, cinco dedozinho. Então, você começa a sua costura daqui, retrocesso bem retrocessado, em volta de toda a sua peça, até aqui, terminando com o retrocesso bem retrocessado. Então, eu tenho aqui a outra parte da minha fralda, que eu vou unir ao meu tricoline, certo? É importante lembrar você que em todo e qualquer tecido, eu tenho que passar o ferro bem para retirar todos os vincos antes de cortar. Então, isso é bem importante, gente. É, olha só, aí eu vou unir frente, estou me certificando, com frente do tecido, vou alfinetar, vou deixar aquela abertura, fazer aqui a marcação dos cinco dedinhos da G. Começo o retrocesso bem retrocessado, termino com o retrocesso bem retrocessado. Na marcação que eu fiz anteriormente com você, medidinha de pé de máquina, eu posso aproximar a agulha do meu, da borda do meu tecido, certo? Vejo aqui se vai ficar com mais ou menos meio centímetro para a margem da minha costura. Então, eu começo com o retrocesso bem retrocessado. Posso aumentar a velocidade da minha máquina. Então, gente, aqui a minha margem, ó, é acompanhar a minha sapatilha, certo? Estou terminando a minha costura, chegando aqui na marcação que eu fiz. Retrocesso bem retrocessado sempre. E com a minha tesoura para picotes, eu vou cortar em volta das partes arredondadas. Muitos de vocês falam que essa tesoura, ela é um pouco dura. E ela é um pouco dura, não vou dizer que não é. Mas, se você passar um pouquinho, muito pouco de óleo aqui nesse parafuso, pode funcionar. Pra mim, funcionou, certo? Então, ó. Já passei, abri a minha costura, passei o meu paninho, o paninho não. Passei, abri bem a minha costura com algo arredondado. Eu uso um pincel, certo? Passei o pano todo no ferro. Adoro fazer isso, ó. Aqui pela abertura, eu baixo a minha sapatilha, o meu pé de máquina. E eu vou escolher o ponto 60 da minha máquina. Então, depois que eu escolho o ponto 60, eu escolho a largura do meu ponto, a distância. Que ela é como se fosse uma ondinha, um onduladozinho. E começo a fazer a minha costura com o ponto decorativo da minha máquina. Eu acredito que esse aqui é um bom produto, um bom momento para usar o ponto decorativo da nossa máquina, ó. Fecha bem direitinho. Deixa um produto bem bacana, bem confortável também. E fica uma peça, um produto diferenciado aí para a sua cliente. Com a minha tesoura para picotes, eu vou recortar. Eu vou recortar tudo isso. Principalmente as partes arredondadas. Depois que eu corto, eu vou desvirar essa peça. E eu vou abrir bem a costura. Com a ajuda aqui do meu pincel. E vou passar isso aqui tudo no ferro antes de passar a costura de acabamento. Gente, nessa parte aqui, não tenha pressa, tá? Que isso aqui é algo arredondado e você vai ter que abrir bastante a costura. Olha só como o meu tá arredondadinho. E eu ainda nem fui para o ferro. Ainda vou para o ferro. Eu tenho aqui a placa para escolher os pontos. Então, eu posso escolher aqui o número, ver como é o ponto que eu desejo para fazer o ponto decorativo na minha máquina. Para fazer o ponto decorativo na minha fraldinha. Olha só, terminei. Pontinho decorativo feito. Pontinho decorativo feito aqui também. Gente, fica muito bacana esse paninho de boca. Muito confortável. Deixa eu colocar aqui para você ver, ó. Aqui, medidinha boa. Tamanho bom para colocar no ombro. Tecidinho super bacana, super maleável, ó. Não vai machucar o seu filho, mesmo com o tricoline. Não tem nada que machuca, certo? Você pode se jogar aí e oferecer um produto de qualidade. E principalmente, um produto com segurança para o filho da sua cliente. E se você gostou, não esqueça de me dar um joinha. Se você gostou muito, não esqueça de compartilhar e deixar um comentário aqui embaixo para mim, ok? Um beijo enorme e fiquem com Deus. E我的 Bone cho вас é, Misha. Um beijo grunde. Bom beijo. E aí, vem. E aí, vem. Tô te a inter manage. Obrigado.